Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração! E por falar em casaca, hoje às 21h30 a gente tem um live especial aqui com o Eduardo Maganha, lá do casaca. Mas vamos aqui para as notícias do Vasco da Gama e ó, tarde editada parceiro! Vamos falar muito aqui sobre Vasco da Gama e internacional, isso mesmo! Notícias boas, time aí basicamente definido por Dom Ramon, a gente vai explicar para vocês. E olha, novidades vindas do Departamento Médico do Vasco, porque ele ó, o nosso búfalo, o nosso búfalo, ó... O Rossi está voltando, parceiro! Graças a Deus! Ô lê lê, ô lá lá, o Rossi vem aí e o bicho vai pegar! Ô lê lê, ô lá lá, o Rossi vem aí e o bicho vai pegar! É, é o Vasco que está invicto aí com o Rossi em campo! E olha só, meus amigos, a gente vai falar aqui também sobre Vasco da Gama e Botafogo aí! Vamos mandar um recado aqui para as nossas autoridades aqui, porque o jogo tem que ser em São Januário! E, meu amigo, e essa situação aí da política no Vasco, hein? O Laureano disse para vocês? Falei, não falei? Não, mas o Laureano não sabe de nada! O Júlio Branche esteve lá no Flow! É, esteve no Flow! Ele falou alguma coisa lá sobre o Pegrim! Aguenta aí que a gente vai falar! Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever! Aqui a gente faz você pensar de um jeitinho diferente desses jornalistas aí! Que é a Pequeno Vasco, essa turma aí de passação de pano, todo dia, para a Joshua Ante! Que a gente faz você pensar! Deixe o seu like ou o seu deslike e ative o sininho! Meus amigos, Vasco da Gama e Internacional! Tem que ganhar, parceiro! Eu estou vendo gente aí falando... Ah, mas se o Vasco empatar, pode deixar a zona, o Laureano! Caso o Santos perca e o Goiás perca... Ah, gente, pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus! Tem que jogar para ganhar contra o Internacional! Para colocar pressão, tem que estar lá em cima! Então, o seguinte... Ramon Dias já bateu o martelo, o martelo batido... Vai repetir a mesma equipe que atuou contra a equipe do Mulambo da Gave! E o seguinte... Léo Jardim no gol, certo? Sem novidade... Pegando, ó... Daqui... De lá... Porra! É... Medel, Léo, Piton... Esquecido do Paulo Henrique, né? Na direita... Zé Gabriel, Pugachedes... Paulinho, Gabriel Peque, Vejete... E... Paiê... 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 E... 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 O... 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 Agora fizeram o negócio aí de uma hashtag... Chuta pro gol, Paiê... Chucaram, meu irmão! Chucaram! O cara vai dar alegria pra gente! Vamos acreditar! Vamos acreditar! Vamos parar de dar piuada no treinador, no atleta... Tem que abraçar! Agora a gente tem que abraçar esse time do Vasco, abraçar, abraçar... Porque sendo bom, sendo ruim, não dá pra contratar! Então parar de cornetar e abraçar os caras! Porque é o seguinte, ó... Faltam aí, meus amigos, 10 jogos pro Vasco da Gama no campeonato! A conta pro Vasco é muito simples! Tem que fazer 45 pontinhos! 45 pontos! Tem 30! Então tem que fazer 15 pontos! De 10 tem que vencer 5, 50%! O Vasco, em 5 jogos aqui no Rio, tem que ganhar os 5 jogos! E novidade, tá? Marlinho, graças a Deus, melhorou! Tá? Deve pro jogo! E ele, ó... Ó, ó... O Rossi, ó! O Rossi também deve pro jogo! Vai ficar à disposição ali no banco de reservas ali... Pra Dom Ramon, né? Dom Ramon que vai reencontrar o Cudê, né? Técnico preferido do meu amigo Jura, Cudê, certo? Que foi atleta dele lá no River Plate, né? Bom, agora falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, pessoal... Jogo que acontece no dia 5 de novembro... É, rapaziada! Vai acontecer na próxima segunda-feira... Uma reunião entre as autoridades públicas, perfeito? E também... E também o Vasco da Gama! Porque hoje tem um ofício... Que o Vasco não pode mandar clássico em São Januário até dezembro... Queria mandar um recado aqui... Pra corporação... Pra minha Polícia Militar... Que eu tanto amo, que tanto presta... Serviços relevantes ao Estado do Rio de Janeiro... Ô... Vou falar o seguinte... Ô, Cláudio Castro... Vamos aumentar aí... O salário do funcionário público... Sobretudo da minha Polícia Militar... Que tá me assistindo aí... E o seguinte... Quero mandar um abraço aqui... Pro meu coronel... O... Tenente-Coronel... O Ilmar... Falber... O senhor é responsável aí pelo BEP... Né? Pelo Batalhão Especializado... Porra... De coração... De coração... De coração... Doutor Ilmar... Libera aí pra gente São Januário... Libera aí... Libera... Todo mundo vai ficar no sapatinho... Fica... Na tranquilidade... Com todo respeito... Tá? Abraço aí... Pro doutor... Que presta... Pra mim... Serviço... Fantástico aí... Nos eventos aqui no Rio de Janeiro... E o seguinte... Vai dar tudo certo... Esse jogo vai ser em São Januário... E... Cês... Cês sabem que o Júlio Brant... Esteve lá no Flow... Teve lá no Flow... Abraço pro Flow... Eu gosto do Flow... Gosto... Eu acompanho o Flow... Aí... Se você não é inscrito lá no Flow... Se inscreva lá no Flow... Todo mundo é inscrito no Flow, né? Aí... Porra... O que que acontece... O Júlio Brant esteve lá... Aí o Flow... Foi perguntar pro Júlio Brant lá... Sobre o Peglin... O que que eu falei pra você... Torcedor do Vasco? O que que eu falei? Ele chegou e falou... Abre aspas pro Júlio Brant, tá? Claro que estamos... Vendo... Um cenário de união... Faz todo sentido... Do ponto de vista pessoal... Eu tenho criado todas as condições possíveis... Pra que essa união aconteça... É tudo igual... É tudo amarelo... Peglinho... Porra... É esse... Esse Júlio Brant... Tudo amarelo, rapá... É o projeto deles... É o Descluímos, meu irmão... Não vamos dar continuação a isso... Gente... Eu falei pra você... Eu falo lá no Flow... Aí, ó... Juntinho, união aí... Celado, ó... Beijinho, beijinho... Pau, pau... E com aliança ainda por cima... É, rapá... Ó o Peglinho fazendo aliança... O Júlio Brant dá pra levar a sério... E tá tendo reunião agora... Seis horas, tá... Lá... Na Lagoa... Na Rua do Rússio... Não é o Rússio YouTube, não... Rua do Rússio... Porra... Aqui... A oposição toda unida lá... Gente... Obrigado pela atenção... Essas foram as notícias... Não adianta ficar aqui inventando... Tá... Então se inscreva no canal aí... Deixa sua crítica... E eu ainda tô apavorado... Com esse resultado do jogo do Vasco Flamengo... Beijo do Gordo... Valeu!